Fala galera do meu canal, olhei aqui de novo, vou jogar um videogame aqui ó, Xbox, cadê ó? Você viu Xbox, tá bom? Vou jogar no Xbox aqui, eu quero pedir um GTA Fortnite, tá bom? Não liga se ficaram aqui de novo Agora meio inscrito no meu canal né, meio inscrito, deixa o like se inscreve no meu canal Mais um vídeo aqui de manhã, não de jogo de Android, só no Xbox aqui não É, pra me voltar e gravar pra você né, é, tô olhando aqui um GTA 5, calma aí, calma aí Olha, dá pra vocês verem assim? Calma aí Dá pra vocês verem assim galera Galera, não liga suas conversas, tá bom? Que tem gente aqui na minha casa, tá bom? Bora chegar, meio inscrito no meu canal, tá bom? Nós estamos chegando a meta no meu canal de meio inscrito no Natal, tá bom galera? Deixa o like aí, bora chegar uma meta no meu canal de meio inscrito, tá bom? Tá bom? Tô jogando ao final mesmo, que a minha gola já acabou né? É, acho que eu vou abaixar aqui também né? Tô muito alto Agora deixa o like, tá bom? Agora deixa o like, tá bom? Se inscreve E aí, tá bom? É isso aí, deixa o like, compartilhe esse like, vou voltar a jogar, é, GTA 5, tá bom? Vou voltar a jogar, é, GTA 5, tá bom? Vou voltar a jogar, GTA 5, tá bom? Tá bom? Não me esqueça que se tiver, vou lá, o vídeo aqui, tá bom? Não me xingue, tá bom? Agora deixa o like, me inscrito no meu canal, no Natal né? Não me xingue, é minha mãe aqui, tá bom? Não me xingue, é minha mãe aqui, tá bom? Minha mãe Porque não passa mó vídeo, tá bom? Eu maintenant vihetric online, todo mundo阿 líquOR Então vai ficar tudo bem, a ver, tudo bem? Como é que quiser ir tranquilo, tá bom? Também Também Tô, tô vendo tudo bem então Tô vendo tudo bem? Tô e vo帶 então Tô vendo tudo bem então Tô vendo tudo bem embaixo, tá bom? Tô vendo, sóけて tudo bem, corda só Quem gostou, já deixa o dedo no like, tá bom? Compartilha, espero que eu vou voltar a jogar no GTS, tá bom? Se alguém quiser salve, deixa o nome aqui nos comentários, tá bom? Deixa o nome aqui nos comentários, que eu mando salve no próximo vídeo, tá bom? É mais um vídeo aqui de mani... não, não de maniquete, né? De GTA 5 de Xbox. Tô jogando offline mesmo que acabou me agudo, né? Acabou me agudo, acabou me agudo, né? Se vocês quiserem jogar o vídeo online, deixa o like, tá bom? Se esquece. Se quiser também falar disso, selon vocês aqui, tá bom? Vai jogar comigo, né? Não seja tão idiota, cara! Eles answeringam a round call! Nós vamos para eles! Dropa, cara! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos! Vamos lá! Já estou, estou voltando a jogar no GTA 5, tá bom? Quem gostou já disse um dedo no net, tá bom? Compartilha, se inscreve, se alguém mais, se alguém quiser um salve, é só comentar aqui o nome, tá bom? O nome, que eu vou mandar um salve aqui no próximo vídeo, tá bom? Eu não sei se quero que faça esse vídeo de tarde de noite, tá bom? Eu não sei se quero que faça esse vídeo de tarde de noite, tá bom? Agora não dá mãe, não dá agora não, desculpa aí a mãe aqui, tá bom? Me desculpa, tá bom? Tá mais velho aqui, tá bom? Me and then, se eu não tirei a mãe aqui. Me and then, they come out. Depois, eles can't take them out. So toc logo, ele fica imperiçando em uma taressa ouvir o outra mensagem. Tô, eu vou ter a mão. Vamos, tá bom, tá bom? Vamos, tá bom, tá bom? Vamos, tá bom? Seguem, tô com a plan. o que? stick to the fucking plan come on isso o 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